Parabéns pra você Nessa vida querida Felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Muitos anos de vida Parabéns pra você É briga, é briga, é briga É hora, é hora, é hora, é hora Adi, mo, Nicole Nicole, Nicole É viva! Apaga Eita Bolsa Eita Bolsa É pelo despegadinho